E vamos montar o relógio pra 1995. A banda que me mostrou pro Brasil e pro mundo. Eu não pude deixar de livrar esse grande momento. Eu escolhi o José do Norte porque a minha história começou aqui. E naquela época era mais ou menos assim. Me diz agora o que é que eu faço pra tentar tirar você. Será que dá? Sei que não dá, não dá, não dá, não dá. Limão! Comer! Tchau! Tchau! Uma homenagem dos grandes momentos que eu vi. As minhas canções preferidas. Eu jurei, não vai sofrer Não chorar, não me entregar a esse amor Prometi ao coração Não querer essa paixão em minha vida Mais mentira? Adianta! Eu só penso em você É duro, mas não posso esconder Se eu falar que não te quero? Se eu falar que não te quero É difícil acreditar Dá pra ver, não é verdade Está escrito em meu olhar Quem sabe canta e eu quero ouvir Me diz De esquecer Tentar tirar você do texto do coração Sei que não dá Não dá Não dá O que é que eu faço pra fugir? Se em qualquer lugar que eu olho você está Viver assim você não dá Vamos recordar e vamos cantar comigo? Me diz agora o que é que eu faço pra Tentar tirar você do texto do coração Será que dá? Não Sei que não dá Não dá Não dá Não dá O que é que eu faço pra fugir da solidão Se em qualquer lugar que eu olho você está Vida sem você não dá Vida sem você não dá Vida sem você não dá Uma das canções que eu vivi em um grande momento com vocês A noite mais linda do mundo José Augusto Uma grande referência na minha vida Um dos maiores cantores românticos do Brasil No princípio foi apenas fantasia De uma noite de verão Nessas doites em que a gente sai à rua Procurando distração Nesses dias em que a gente sente falta De um carinho pra sonhar O amor está na pele E a música no ar E os sonhos e os desejos Enganando a solidão De repente você vem tão bonita Que chamou minha atenção No teu jeito Teu perfume Teu sorriso Esparou meu coração Eu queria dominar os sentimentos Mas não pude me conter As coisas acontecem Quando tem que acontecer E a mágica do amor Eu queria dominar os sentimentos O que a noite mais linda do mundo Vive com você Meu mundo mudou O tempo parou Você tomou conta Do meu coração E foi tanto amor Que meu sonho apontou De volta pra vida O tempo passou Você me deixou Parece que a vida Não quer nós viver Porque a noite Mais linda do mundo Vive com você Só com você Mas ainda há tempo Pra nós dois Irmão Gomeu Obrigado por tudo Sempre vou dizer obrigado Jogo duro Jogo duro Não combina com você Até quando vai parar De dizer não Toma jeito Você pode me perder Tô falando com a voz O coração Coração em desespero É como um copo de cristal A qualquer momento Pode se quebrar E o amor Vou falar como eu falava antigamente Comparar e as meninas vão cantar Cora, meninas Ainda há tempo Correr atrás do prejuízo Correr atrás do prejuízo É acender nossa chama É acender nossa chama E a vida Ainda há tempo pra nós dois Ainda há tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo Correr atrás do prejuízo É acender nossa chama A vida espera por isso Ainda há tempo pra nós dois Incendiar a nossa chama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama A gente se ama Eu tenho a honra de dizer Que eu gravei uma canção Pra ficar pra eternidade Essa aqui, ó Na, na, na Na, 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 na Uma vontade, um desejo Solte pelo ar Era tudo tão bonito Um amor só de nós dois Construímos nosso nível Sem saber que a tempestade Pode cantar, pode cantar Pode cantar, pode cantar Vou lembrar Eu tenho a honra de dizer Meu sonho mais bonito Te encontrar Só você Pro meu sonho de amor não acabar Foi um dia tão tristoso Quando você me deixou Nossas lágrimas nos olhos Nos desviam todo o tempo Nada se acabou Nada acabou Mesmo assim você se foi E deixando aqui não só E o sonzinho ainda me lembra E o sonho tão bonito Não se acabou Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar E o sonho Eu vou te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar Pro meu sonho de amor Não há caminhão 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 Agora tem aquelas que a gente não esquece nunca Tentei te esquecer Tentei Pensei que fosse Se mais forte que esse amor Ou minha paixão Por mais que eu queira disfarçar Meu coração Se nega a aceitar Faço o tempo não me esqueço De te amar De te amar De te amar Sozinho procurando você Ai como quero te abraçar Loucamente Olha dentro dos seus olhos E dizer Não vivo sem você O tempo passa Caio a noite E o dia vem Tentei fingir Mas não deu pra esconder Ai eu sonhei Nas noites vagas Com seu amor Aproveita e o beijo Pagoei minha dor Tentei Tentei Esquecer Não deu Pensei que fosse Mais forte que esse amor Ou minha paixão Por mais que eu queira disfarçar Meu coração se nega a aceitar Faz o tempo não esqueço de te amar E nem te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou Meu coração se nega a aceitar Faz o tempo não esqueço de te amar E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos Estamos começando uma noite de que? Noite de amor Nos olhamos uma vez Sentimos em seguida o que passava Eu e você Nos falamos uma vez Saímos a brindar na madrugada O vinho foi o cumprir Toda aquela festa de palavras E depois? Depois de um longo beijo nos amamos E casamos de manhã Era duro trabalhar Eu sonhava mais e mais pensando que te tranquilizava Depois? Depois? O fracão que se põe no sal Refletia nossas vidas separadas E depois de um longo tempo de enganos Tudo deu em nada E o Brasil cantou! Que hoje meu corpo te reclama Que hoje meu corpo te reclama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou mezzo de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio E você deixou Na minha guitarra Andinho Satsang! Edson Milagres E hoje meu corpo te reclama Eu formo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou mezzo de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio E você deixou Essa foi a minha homenagem Aguenta meu irmão com ela Como não amou essa banda E por quase 10 anos Nós vivemos essa emoção E não tem graça